O primeiro produtos em nossa lista é máquina de bordar Janome MC550E. A MC550E é uma máquina de bordar Janome que se encontra entre as melhores opções do mercado, e isso se deve a uma série de fatores que a destacam de outros modelos disponíveis. Sem dúvidas o principal deles é o seu amplo espaço de bordado, que é um dos maiores encontrados atualmente. Outro destaque é a quantidade de bastidores que acompanham o equipamento. Com quatro, é possível aproveitar totalmente a capacidade da máquina sem necessidade adquirir acessórios posteriormente. Uma excelente opção para quem está à busca de um modelo profissional. O segundo produto Zé Máquina de Bordar Eletrônica Brother BP2150. Em trabalhos como o bordado, podemos dizer que tempo é dinheiro, não é verdade? Afinal, finalizar um projeto com rapidez possibilita que você aceite mais serviços. Nesse caso, esta máquina de bordar Brother pode ser uma excelente aquisição para os seus trabalhos profissionais. Ela chega a uma velocidade de bordado de até 1050 ppm, o que garante uma execução muito rápida e precisa. Além disso, a máquina vinha equipada com três bastidores de tamanhos diferentes, para você realizar desde trabalhos pequenos até os maiores e mais complexos. O próximo produto Zé Máquina de Bordar Automática Computadorizada Janome MC500E. Se você é fã das máquinas de bordar Janome e quer um modelo com desempenho profissional, mas que não ocupe muito espaço na bancada do seu ateliê, a MC500E é a escolha ideal. Sua velocidade de 860 ppm consegue entregar muita agilidade e eficiência na execução dos projetos. Além do desempenho, ela conta com uma boa área de trabalho, na qual é possível realizar até mesmo projetos maiores e mais elaborados. Isso possibilita executar mais do que bordados simples, como nomes ou pequenos logotipos. É muita versatilidade. O próximo produtos em nossa lista é a Máquina de Bordar Brother BP1430. A Máquina de Bordar BP1430 da Brother oferece muita praticidade e agilidade para o profissional no dia a dia. O modelo conta com funcionalidades como corte de linha automático e sensor de quebra de linha e enchedor de bobinas, o que agiliza muito o trabalho. O sistema que integra a máquina possibilita ampliar, reduzir, rotacionar, editar e alterar qualquer característica do bordado de forma fácil e intuitiva. Com isso, os desenhos podem ser ajustados de forma individual, facilitando os trabalhos que envolvem peças em tamanhos variados. O próximo produtos em nossa lista é a Máquina de Bordar Janome MC400E. Com 160 bordados salvos na memória, a Máquina de Bordar Janome MC400E é uma opção que, além de eficiente, torna o dia a dia muito mais prático e ágil. Você pode utilizar várias opções pré-programadas sem a necessidade de transferências de matriz, basta selecionar o desenho e iniciar o trabalho. Quanto às funcionalidades de programação, o modelo dispõe não só das opções básicas, como rotação, ampliação e redução, mas também a duplicação. Com isso, é possível realizar o mesmo desenho em mais de uma área no mesmo procedimento, sem a necessidade de alterar a matriz. O próximo produtos é Máquina de Bordar Superbe Singer M200. Com um design moderno, esta linda máquina de bordar Singer é uma ótima opção para quem possui uma demanda de bordados em tamanho médio. Os bastidores que acompanham o equipamento, possibilitam utilizar todo o espaço disponível na área total de bordado. Analisando o desempenho, mesmo sendo uma opção mais compacta, o modelo se mostra rápido e eficiente na confecção dos bordados, graças à velocidade de até 700 ppm que a máquina pode alcançar. Outro diferencial é o preço de mercado, que fica abaixo de opções com menos recursos. O próximo produtos é Máquina de Bordar e Costurar Sun Special. Se você está à procura de um equipamento dois em um para o seu ateliê, a Máquina de Bordar e Costurar SS1500 da Sun Special pode ser uma ótima aquisição. Além de trabalhar na criação de lindos bordados, você também pode desenvolver trabalhos de costura. Dessa forma, você terá à disposição uma máquina verdadeiramente multifuncional, que certamente pode agregar muita qualidade e versatilidade aos seus projetos. Pensando em comodidade e conforto, a marca incluiu neste modelo uma iluminação em LED, melhorando o uso em ambientes com baixa luz. O próximo produtos é Máquina de Bordar Brother P810L. A Máquina de Bordar Brother P810L é uma ótima opção para quem não quer gastar muito com modelos top de linha, mas ainda assim deseja ter uma boa performance e uma área de bordado ampla o suficiente para realizar projetos em tamanhos pequenos e médios. É importante lembrar que a velocidade de bordado é inferior à de modelos mais avançados, por isso a conclusão dos trabalhos demanda um pouco mais de tempo. No entanto, isso é algo normal para a faixa de preço e a finalidade a que ela é destinada. Portanto, é uma ótima opção para compra. O próximo produtos em nossa lista é Máquina de Bordar Doméstica Sun Special. Esta máquina de bordar Sun Special é uma boa alternativa para quem realiza serviços de costura, além dos bordados. Isso porque, o modelo é multifuncional. Assim, é uma opção muito versátil para diversos tipos de projeto, aumentando as possibilidades de atendimento de clientes. Contudo, é necessário se atentar ao tamanho da área de bordado, que mede apenas 10x10 cm, sendo isso um fator que pode limitar a confecção de projetos maiores em um único processo. Mas isso pode ser resolvido dividindo o trabalho em partes menores, embora demande mais tempo. O próximo produtos em nossa lista é Máquina de Bordar Brother P460. Barata e ideal para trabalhos menores, a máquina de bordar Brother P460 é uma excelente opção para quem busca um modelo de entrada. Dessa forma, ela é muito indicada para quem está fazendo os primeiros investimentos na montagem de um ateliê. Embora seja destinada a trabalhos menores, essa máquina traz consigo toda a confiança de uma das marcas mais renomadas no segmento, sendo eficiente para desenvolver seus projetos com muita qualidade. Sendo assim, pense nela no momento da decisão de qual modelo comprar. Você acha que esta lista faz sentido? Deixe um comentário para nós! Você pode encontrar o link do produto na descrição do vídeo. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro das últimas avaliações.